Vai dar merda pra todo lado Ele gostou quando você falou Que Deus te dê em dobro Pra ele é bom demais Escuta só Cara, eu acho que a gente ganhou Tipo, 10 anos na terra Depois desse dia aqui, cara Sabe, não tem preço Dá tanta risada, cara Não, não tem preço